Alô Paulo Câmara, o Rolê 40 está mandando esse recado, tremendo recado pra você. Observe direitinho essas regiões do estado, principalmente a do sertão mais longe de você. Rolê 40 aqui no sertão central, em Serrita, pra acompanhar os passos de Paulo Câmara. A gente vai conversar com ele rapidinho aqui, ele vai pra Mirandiba, vai pra Salgueiro, Serra Talhada. Enfim, aqui a terra do vaqueiro, uma terra cheia de paixão, de coração, de gente forte. Gente que desconhece as palavras medo, temor, que faz, que constrói tudo na força do trabalho. E abençoa também pro padrinho, nosso padrinho Patricício, que abençoa toda essa região. E com certeza ele já tá se impregnando de Pernambuco e vai aí começar a falar com as pessoas. Estava na rádio, já falou com o prefeito aqui de Serrita. Enfim, ele vai caminhando pelo sertão central e a gente vai no vácuo dele. Me liga, viva! Valeu! O que é que tu vai passando aí no teu coração, bicho? É mais razão, mais coração nesse momento agora. É os dois, né? A gente tem que ter sempre razão, mas o coração, ele tá começando a passar a razão. Porque nós estamos tendo muito bem recebido pelas pessoas. As pessoas querem participar desse processo, querem nos ajudar a continuar esse trabalho que Eduardo iniciou. Tanto eu como o Fernando estão tendo essa oportunidade de nos apresentar e conversar com as pessoas. E eu queria dar um testemunho. Nós estamos na estrada, percorrendo todas as regiões de Pernambuco, o sertão, a Grécia, a mata, a região metropolitana, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo 10, 12 reuniões por dia. Quero dar um testemunho do que eu tenho visto o Paulo Cama crescer, se afirmar na sua fala, nas suas colocações, das suas propostas, nas suas ideias, das suas intenções de fazer com que esse projeto que Eduardo apenas iniciou possa ir muito mais à frente. Eu sou o Junior Black e a gente tá aqui em Salgueiro e vamos encontrar com o Paulo Câmara aqui no Clube Itália Irmã. É a Agenda 40, onde ele fala não só mais com lideranças e rádio, ele vem falar com o povo, ele vem mostrar com o povo. Ficou bonito, fachada, um sol retado, esses homens andam muito, tem que baixar esse lombo, não é possível. Eu vou retribuir esse apoio para vocês, a partir de 2020, fazendo o governo perto do mundo melhorar cada vez mais. Vamos trabalhar juntos. E essa administração é a melhor do mundo e tá se vendo que esse aí vai ser igual e melhor, talvez melhor do que Eduardo, não pode ser, mas que vai ser muito bom. Falou, o Brasil não pode parar nem perna no puto, nem o Brasil pode parar. Tchau, tchau, tchau. Vem o Brasil, velho.